Bom pessoal, esse vídeo é para quem quer saber quais são os bancos que fazem portabilidade de consignado, a portabilidade que é a oportunidade de você transferir um empréstimo que você tenha realizado em determinada instituição financeira para uma outra instituição e com isso você pode até adquirir menores taxas de juros, é isso mesmo, é possível conseguir taxas de juros menores quando você faz a portabilidade de um empréstimo consignado, a depender do banco, lembrando que a portabilidade não tem custos para você, não vai ter tarifa e quando você faz, quando você solicita essa portabilidade, o prazo para que ela ocorra geralmente é de 5 a 10 dias úteis, tá bom? Então o banco que você escolher vai avaliar todo o contrato antes de fazer a portabilidade, verificar se tem interesse ou não em adquirir aquela dívida, tá bom? Então quais são os bancos que você consegue fazer essa portabilidade? Você consegue fazer portabilidade através de um desses bancos, o Banco Pan, que é um banco digital, está disponível para você fazer tranquilamente, você consegue fazer tudo online, o Agibin, que também é um banco que quando o assunto é crédito consignado, é um dos maiores bancos nesse setor, você consegue fazer também naqueles bancos tradicionais, é exemplo do Banco do Brasil, que também conta com taxas que são bem acessíveis, todo o processo do Banco do Brasil você consegue fazer online, você consegue fazer a portabilidade do consignado através do aplicativo, se você é cliente e também do Bradesco, tá? Você consegue fazer através do Bradesco e para finalizar consegue fazer também através do C6 Bank consignados, tá bom? Então é isso aí, esse vídeo é bem curtinho, só queria mostrar para vocês os bancos, só queria falar para vocês os bancos que vocês conseguem fazer a portabilidade de consignado. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. Então, vamos lá, vamos lá.